Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tainá Tedesco e no vídeo de hoje eu vim fazer uma receita com um efeito muito especial. É o bolo tsunami, tá bem? Ele é muito fácil de fazer, basta você seguir a receita, um passo a passo que vai dar tudo certo. Então, se você gosta de vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos, com a família para ajudar na divulgação do canal e vamos lá para a receita. Então, o primeiro passo dessa receita é separar as claras e as gemas, tá bem? Então, no bolo da batedeira eu já vou colocar as claras para bater e vou deixar que vire clara em neve, tudo bem? Esse passo dura aproximadamente 4 minutos, eu vou deixar em velocidade máxima a minha batedeira e vou esperar. Feito isso, eu vou reservar essas claras na geladeira. E vou dar sequência na receita. Agora, eu vou colocar as gemas, o açúcar e o óleo. Vou bater até que fique bem fofinha a massa, tá bem? Na sequência, eu vou misturar o cacau em pó na água morna. Da mesma forma que eu acrescentei 3 colheres de cacau em pó, eu retirei 3 colheres de trigo do total desta receita, tá bem? Isso faz com que eu não tenha nenhuma interferência no resultado final desta receita. Agora, eu vou intercalar um pouco de trigo com a batedeira ligada e um pouco de água com essa mistura de cacau em pó. Então, eu faço isso repetidas vezes até que todos os ingredientes estejam incorporados. Feito isso, eu vou acrescentar as claras em neve. Então, eu pego um pouco dessas claras, misturo cuidadosamente para que essa massa fique aerada, fica fofinha e não venha perder essa consistência, tudo bem? Não se esqueça de adicionar o fermento. Após incorporar todos os ingredientes, certifique-se de que está tudo misturado. Então, mexa no fundo deste balde, apenas para ter a certeza de que não ficou nenhum resíduo de outro ingrediente sem ser misturado. Então, para essa quantidade de receita, eu uso essa forma de fundo falso, que é o ideal para essa receita, então o meu bolo fica assado. Mas como eu quero fazer um bolo pequeno, eu vou usar a forma para panetone, para que fique em um tamanho legal. Eu não preciso fazer duas massas de bolo, porque essa forma é alta, então eu não vi a necessidade de fazer duas vezes a mesma receita. Eu vou acrescentar a massa do bolo até a metade dessa forma de panetone, tá bem? Apenas para que eu não venha a ter problemas de vazar e de transbordar essa massa na hora que a massa estiver assando, tudo bem? Então, eu vou levar na minha airfryer por 30 minutos em 160 graus. Lembrando que eu já pré-aqueci ela. Você pode fazer no forno também, não tem problemas. Enquanto a minha massa está assando, eu vou dar sequência no meu creme para a cobertura. Então, em um recipiente que possa ir ao fogo, para fazer esse creme, você vai precisar de uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, a mesma medida da caixinha de creme de leite, você vai colocar de leite integral, 10 gramas de amido, Após misturado todos esses ingredientes, você liga o fogo e vai mexer até aparecer a primeira bolha. Quando aparecer a primeira bolha, você vai mexer por aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, tá bem? Mexa sempre para que não venha a ter problemas de grudar esse creme no fundo da panela. Agora, você vai separar 1 xícara deste creme e vai acrescentar 30 gramas de chocolate ao leite. Então, você vai fazer essa mistura, para que essa seja a cobertura de chocolate. E no restante da receita, eu coloquei 1 colher de sopa de refresco em pó de sabor morango. Porque, afinal de contas, o nosso bolo é o bolo sensação. Deixe reservado, morangos picados, tá bem? Após todos os ingredientes estarem frios, é hora da montagem. Olha como ficou o bolo, tá bem? Agora eu vou tirar essa parte. Para montagem, você vai precisar de um fundo, tá bem? O ideal seria se você tivesse aquele um pouco mais curvadinho aqui, porque a hora que a gente desmontar esse bolo tsunami, não tem perigo de vazar, tá bem? Como eu não tenho, eu vou montar aqui mesmo, não é para venda, então não tem problema. Se vazar, aqui em casa, com certeza, o pessoal vai comer. E o acetato, eu cortei ele. Por quê? Como eu já falei no início do vídeo, a receita que eu fiz seria para um bolo maior. Esse menor, eu tive que adaptar esse acetato, tá? E aqui perto da minha casa, eles não vêm no acetato em rolo, somente em folha. Então, a folha, ó, é desse tamanho. E para esse bolo, ele ia ficar muito grande. Então, o que eu fiz? Eu dobrei no meio, cortei, para que pudesse ficar desse tamanho. Eu juntei aqui, ó, com o durex. E na montagem, eu vou medir aqui certinho e corto o que sobrou para poder ficar certo e não vazar a cobertura. Vou corrigir aqui a ponta, só para ficar mais bonitinho. Olha como fica bonito. Vou pôr aqui no meio, só para grudar o bolo. Eu vou cortar esse bolo aqui no meio, só para a gente poder ter aquelas duas camadas. Eu fiz uma calda para poder umedecer. Aqui eu coloquei leite. Você viu que deu uns três dedos de leite, mais ou menos. E aí eu coloquei uma colher de leite condensado, apenas para ficar um pouquinho mais doce, tá bem? Pode fazer aquela outra calda que é só com água e açúcar, enfim. O que você acha melhor, tudo bem? Eu fiz um brigadeiro aqui. É opcional colocar, tá bem? Mas como aqui em casa, nós somos muito formigas. Eu resolvi fazer. Se você for fazer para vender, talvez não tenha necessidade. Coloque essa mesma cobertura aqui, aqui no meio, só para colar uma parte na outra. Mas eu acho que fica gostoso, colocando o recheio. Coloquei o morango. Vou colocar um pouco aqui. Agora eu coloco... O topo... E por favor... E eu vou colocar um pouco... E aí eu vou colocar... E aí eu vou colocar... O acetato já está colocado, agora vem a hora da cobertura. Então você vai despejar a cobertura de morango, lembrando que tem que estar numa consistência bem líquida, não pode estar numa consistência de mingau, porque senão não vai dar aquele efeito de tsunami. Se a sua cobertura está grossa, após fria, você pode colocar um pouco de leite ou até mesmo de leite condensado, apenas para diluir um pouco esta cobertura. Então a cobertura na consistência desejada, colocamos ela em cima do bolo, e na parte seguinte colocamos a cobertura de chocolate. Você vai ver o efeito impressionante que dá colocando coberturas de cores diferentes. Então eu coloquei o morango ali para decorar, você pode colocar também granulado, enfim. Deixa a sua criatividade acontecer neste momento para decorar esse bolo, tá bem? Gente, agora chegou o momento mais esperado, o momento de tirar esse bolo do acetato. É incrível o resultado! Olha que maravilhoso! Aproveite para fazer para a família, para vender, é maravilhoso, é incrível o resultado, aqui em casa todo mundo gostou. Então é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, se inscrevam no canal, assinem o sininho para receber as notificações quando eu posto vídeos novos aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço e até mais! Tchau, tchau!